Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar O fuzil de lampião tem dois laços de fita No lugar que ele habita, não falta moça bonita Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar É pessoal, essa música hoje parece bonita, parece linda, né? Foi incorporada a nossa história, a nossa cultura A famosa música, a canção Mulher Rendeira Que alguns dizem que foi composta por Lampião E que teria sido uma homenagem a sua avó, Dona Jacosa Vieira da Soledade A Mulher Rendeira, né? Mas o fato é que quando essa música era ouvida nos centórios do Nordeste Pelos sertanejos, era sinal de pavor, de terror E as pessoas abandonavam suas casas e iam se esconder nos matos Com medo de Lampião e de sua turma Que por sua vez invadiam as cidades, sítios, fazendas, lugarejos E ficavam senhores da vida e da morte Após saquearem as casas e realizarem os seus intentos Seguiam pelas estradas ensolaradas e empoeiradas do sertão Cantando aquela velha canção que era o hino de guerra dos cangaceiros E era a música preferida do bando de Lampião Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Cangassologia, tamo junto Cangassologia, tamo junto Você já repararam na história que dificilmente Lampião caia emboscada? Pelo contrário, ele era especialista em emboscar a polícia Justamente, Lampião era um especialista em combate, em confrontos Então Lampião provocava a polícia para provocar uma perseguição E logo em seguida mantinha um combate, um ataque feroz contra esses policiais E Lampião mantinha uma rede imensa de informantes que passavam, que informavam o passo a passo das polícias no sertão Quando a polícia vinha em perseguição, Lampião já sabia que a polícia estava chegando Então automaticamente Lampião preparava a emboscada Era um mestre em emboscar a polícia E para o cangaceiro não era interessante trocar tiro com polícia nem combater O cangaceiro queria sobreviver, fazer o seu, como posso falar, o seu trabalho, entre aspas, pelo sertão E Lampião muitas das vezes quando via a polícia ele contorava a situação Ele partia para outro lugar, fugia, saia, evitava o confronto Até porque a bala do cangaceiro era adquirida a duras penas Ao contrário da munição e do armamento da polícia que era fornecido pelo governo Então seria bem mais fácil Então não era muito inteligente da parte do cangaceiro estar provocando confronto com a polícia Então sempre que podia, o cangaceiro evitava o confronto direto Porém, quando o confronto era inevitável Lampião sabia coordenar e contornar a situação para combater a polícia E emboscar as forças volantes policiais que viam no seu encalço E através das estratégias que ele possuía Lampião em determinado momento do confronto Fazia com que os homens fugissem do campo de batalha de forma desordenada E a polícia nesse momento ficava sem saber em que posição seguir perseguindo Lampião Já que a fuga foi completamente desordenada Entre aspas Lá na frente, em determinado local, os cangaceiros se reuniam novamente E se preparavam para emboscar os policiais que pensavam Que os cangaceiros haviam fugido de forma desordenada e descoordenada pelo sertão Então, nesse caso, Lampião atacava E esse ataque geralmente era fulminante para as polícias Então, podemos falar que Lampião foi um dos grandes estrategistas paramilitares de toda a história do sertão nordestino E até hoje suas histórias são contadas através das gerações, pelas pessoas E transformou-se num mito do nosso sertão e foi incorporado a nossa cultura e a nossa história Então, pessoal, mais uma vez É uma história curtinha, apenas um bate-papo aqui E muito obrigado por me acompanhar Sigam o nosso canal, curtam e continuem participando e apoiando esse projeto Para que nós possamos seguir adiante com esse trabalho Tá bom? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo